Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais essa oportunidade de unir os nossos corações, de podermos refletir em torno desse Evangelho, desse código seguro que Jesus nos deixou, para nos facilitar a nossa caminhada, à medida que nós vamos entendendo mais e mais e trazendo para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para as nossas ações. Então, que possamos, nesse momento, através dessa lição, que seja útil para todos nós. Então, aqui abrindo o nosso Evangelho, caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador, e caiu o item 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bom esparço no seio da humanidade e disse, Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai, não quer aniquilar a raça humana. Quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, meus irmãos, o primeiro ensinamento, Espíritas, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então, meus irmãos, estamos aqui para aprender mais e mais a amar, aprender mais e mais, sair do nosso egoísmo, sair ainda de todas essas dificuldades que nós temos como Espíritos ainda, no início de caminhada, onde estamos dando os primeiros passos, nessa senda evolutiva. Sabemos que temos muito ainda a percorrer, mas à medida que esse Consolador Prometido chegou até nós, tirando esse véu dos nossos olhos, já podemos compreender a vida sob esse viés, entendendo, já que somos eternos, que temos várias oportunidades de reencarnação para aprender, para nos melhorar, e que tudo depende somente de nós, que nós somos os responsáveis, que tudo aquilo que nós estamos passando é fruto das nossas obras de um passado, se não dessa encarnação de tantas outras que já tivemos. E sabemos que é através destas idas e vindas, ora encarnado, ora desencarnado, que nós estamos aprendendo, que nós estamos buscando lapidar estes sentimentos ainda, duros, ainda difíceis, porque somos aprendizes, e estamos aqui para buscar, através das oportunidades, nos melhorar. E essa doutrina que chega até nós, que nós já tivemos a condição de nessa encarnação já ter esse contato, já poder entender, já estarmos abertos para isso, como nos facilita, como nos facilita a caminhar com mais segurança, a buscar nesse evangelho as lições que precisamos de como proceder, e assim nós vamos, com toda essa ajuda da espiritualidade, que está aqui nos relatando, que estão sempre junto de nós, apesar de todas essas misérias que ainda trazemos, das nossas dificuldades, eles estão junto de nós, somos esses irmãos, ainda crianças, destes espíritos jamais adiantados que nós, mas que nos ajudam, e principalmente nesse momento que estamos passando, com esse aprendizado tão forte para todos nós, eles estão aí presentes, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando as condições de seguir em frente e de nos melhorar, e vemos que tantos corações vibram já em sintonia, com essa vontade de ser melhor, com essa vontade de nós poder cada vez mais nos reconhecer como irmãos, de compreender as fragilidades de cada um, os limites, de termos essa compaixão com nós mesmos, quando nos percebemos, as nossas dificuldades, os nossos erros, mas hoje, com todas essas leituras, com tudo isso que a gente está aprendendo, a gente já consegue se dar conta, como a gente diz, pisar na bola, então a gente já consegue fazer essa reflexão, já consegue voltar, pedir desculpa, poder agir melhor numa nova oportunidade, pois sabemos que o aprendizado é esse, a medida que nós vamos tomando essa consciência, nós já vamos agindo com mais segurança, agindo com mais assertividade, agindo de acordo com as leis de Deus, as leis que regem o nosso universo, que são leis de amor, então saindo de nós mesmos e poder ver em toda a nossa humanidade nos reconhecer como irmãos, vibrarmos uns pelos outros e por isso estamos aqui colocados neste momento, né, tão grave da nossa humanidade para podermos vibrar, nós que já estamos aprendendo, né, então vibremos uns pelos outros, por toda a nossa humanidade, para que todos esses corações que já se encontram mais vibrantes possam compreender, possam entender, né, o que estamos fazendo aqui, por que que todos nós fomos colocados lado a lado neste momento e com tantos recursos através, né, da tecnologia que hoje nos une e que temos, né, possibilidades de aprender mais, basta querer, né, então tudo está posto para nós neste momento, então basta nós sintonizarmos com essas forças que nós queremos, né, pois sabemos que tudo está aqui, nós não vemos com os olhos da matéria, mas basta a gente canalizar, a gente se ligar que nós vamos receber e assim é para esses aprendizados quanta, quanta coisa maravilhosa nós temos ao nosso alcance, basta a gente ir lá, né, em detrimento de tantas outras que a vida nos coloca e muitas vezes nos chama, nós temos a escolha, né, então escolher, né, crescer, escolher nos melhorar, lapidar, tanta coisa que precisamos dentro de nós, mas através desse conhece-te a ti mesmo, né, nós nos conhecendo os nossos limites, mas principalmente as nossas possibilidades, né, e é isso que nós vemos, né, que a espiritualidade maior não vê essa dificuldade, ele já vê nós lá na frente, né, eles como se estivessem em cima de uma montanha e nós lá embaixo e vendo todo esse percurso que nós temos que fazer, né, e que muitas vezes vemos ali aquele pequeno montante de água e achamos que é tão difícil cruzar aquilo e aí lá de cima eles veem, né, basta tu contornar aquilo que tu vai conseguir, passar pro outro lado e assim são todos esses enfrentamentos que nós fizemos no nosso dia a dia, né, são possibilidades e vendo que se tá posto pra nós é porque nós temos condições, nós temos esse arsenal dentro de nós de condições pra passar, né, com o nosso pensamento ligado nas forças do bem e vamos conseguir e vamos aos poucos nos melhorando e vamos aos poucos trabalhando em nós, né, esse amor, essa paciência, essa tolerância que neste momento nós, né, no nosso lar recluso com os nossos, né, estamos tendo essa oportunidade de trabalhar, mas a partir desse entendimento, né, de nós vermos que isso eu ainda não tenho, eu preciso trabalhar em mim, porque essa semente eu tenho lá dentro, esse recurso eu tenho, só preciso trabalhar, né, e junto com todo esse amparo que nós temos da espiritualidade, nós vamos conseguir com certeza e esses momentos, assim, tantos meses que já estamos, né, nessa situação, tá sendo essa oportunidade pra nós sairmos dessa experiência mais fortalecidos, tendo essa oportunidade de dar um passo maior, pois sabemos que a nossa evolução, né, ela não é linear, então nós que possamos dar esse passo além, aproveitando todas essas oportunidades que estão sendo colocadas pra todos nós, né, de poder vibrar, de poder transmitir pro nosso planeta este sentimento, né, de luz, de amor, que esses corações que estão aí nos comandos, né, das nações possam, né, perceber ter este amor maior e trabalhar em prol da humanidade, poder sair desse egoísmo de pensar em só em nós mesmos, né, em pensar em mim, em pensar nos meus, mas pensar em todos, e esse é o exercício que estamos fazendo, né, e estamos vendo, né, e cada um tá colocando aquilo que realmente é, né, mas se nós já estamos aqui nos dando conta dessas necessidades e dessas possibilidades que nós trazemos, vamos trabalhar e só depende da nossa vontade, então é nos darmos conta e querer mudar e querer aproveitar para fazer algo melhor para nós mesmos, pois sabemos que à medida que cada um de nós vai melhorando o seu mundo íntimo, vai melhorando, né, as suas atitudes, os seus pensamentos, nós estamos mudando o nosso planeta, estamos melhorando e estamos vendo quanta coisa linda está acontecendo, apesar de toda aquela sombra ainda estar presente, mas sabemos que é assim que a humanidade caminha, né, onde alguns corações já estejam mais vibrantes, já vão ajudando outros a se melhorar, né, e sabemos que estamos colocados lado a lado para nos ajudarmos para o outro que ainda não despertou ver, né, nos outros essa mudança, esse comportamento e aquilo impulsionar na mudança de cada um, né, e é por isso que Deus permite que esses corações que ainda não despertaram, que ainda estão vibrando no mal, né, estejam presentes junto nesse momento, quer dizer, em todos os momentos da evolução, né, para que possam despertar, para que possam aprender, então vamos aproveitar, né, todas essas oportunidades. E eu separei aqui para completar a nossa a nossa conversa, né, do livro Coragem do Chico Xavier, que é ditado por Espíritos Diversos, uma página que foi ditada pela nossa irmã Meimei, né, e diz Nunca Sem Esperança, e aí ela diz assim, Nunca percas a esperança, se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus, no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus, no ímo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus, no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Então, sabemos que estamos sempre com esse amparo da espiritualidade maior, destes amigos que vibram para que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente possa dar o nosso testemunho e colaborar uns com os outros. Então, agradecemos mais essa oportunidade e que todos nós fiquemos em paz, nos cuidando e cuidando de todos nós. Então, até a próxima, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.